Música Fala pessoal, beleza? Oi mamatinhas lindas, meu Deus é Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio de Jogos Vorazes E dessa vez estamos com um inscrito amigo nosso aqui Se apresente Oi É o Matheus, galera, do Um Marmota FC Ele está aqui ajudando a gente E para você que perdeu, inclusive Como você pode ver, a nossa vila já está bem transformada ali Porque alguns inscritos já entraram aqui, já nos ajudaram O nerdzinho, o Play já entrou Quem mais já entrou também? Ah, o Arthur O Zord E a gente já começou uma super construção da vila, pessoal O lado esquerdo aqui da muralha, ele já está pronto Depois a gente vai dar uma mexidinha no portão ali Mas a muralha já está pronta do lado esquerdo Já começamos a fazer a frente lá E já fizemos umas várias casas que eu vou mostrar para vocês agora Sem contar que a gente mudou a nossa, né? Nossa, está super arrumado aqui O nerdzinho, o Pedro ficou, acho que um bom tempo Ficou bom, nossa, o baú está ali Ficou, cara, nossa Ficou Ficou bom, ficou muito bom Ele pôs aqui Espero que gostem da arrumação Gostamos sim, valeu, muito obrigado E o pessoal fez as casas aqui já, ó Tipo, começando pela casa deles, lógico Depois a gente vai fazer as casas dos NPCs aqui, ó Essa aqui é a do The All for Zord Não, acho que é The All for Zord Pode ser Pode ser Ele falou Construção, né? Do nerdzinho Da do Matheus Que eu vou entrar Com a porta aberta e eu entro Essa vizinha aqui é muito nova É, né? Sim E outra que o The All for Zord fez aqui também Só mais de modelo, eu acho, né? Essa aqui tem que ir menorzinha Talvez pra gente colocar um NPC Talvez tenha que aumentar um pouquinho ela Se a gente for por NPC Porque eu não sei se dá pra por dois aqui, né? Né Do tamanho Mas é um modelo, um padrão, da hora E é isso, galera Fizemos já uma boa evolução aqui na nossa vila Cara, hoje a gente tem que pagar os impostos, né, mãe? A gente tá super atrasado A gente faz umas três semanas que não paga Detalhes tão pequenos de nós dois A gente tá sonegando A gente tá super sonegando o imposto Vou até ver se a gente tem A gente tem muito imposto separado Isso que eu ia falar agora Tipo, tá ali certinho o nosso imposto separado A gente só não leva lá Exatamente A gente só tá faltando aqui Pra separar um pouquinho de ferro E um pouquinho de carvão Pros três que a gente tá devendo Sim Deixa eu até completar aqui Carvão tem Carvão tem, aliás Carvão a gente tá muito mal A gente tá muito mal de carvão Deixa eu ver se tá no... Não, não é no aleatório isso que tá Por que tem um minério aqui? Enfim Diferentes tipos de blocos Você levava... Você levava pedra? Madeira? Tem que levar madeira mesmo? Tem Tem que levar madeira sim Minérios, né? Carvão... Aqui, ó Achei 64 Beleza Deixa eu separar aqui, não No baú da sonegação aqui Carvão blazer Carvão blazer pegar esses três aqui pra mim Aqui E um pouquinho de ferro Deixa eu ver Falta dois ferros Acho que aqui no forninho Acho que tem, não tem? Não, não tem Não tem Dá pra gente fazer no... Dá pra gente fazer no crusher No minériuzinho Mas é... Ferro deve ter aqui, ó Em algum lugar Deve ter bastante ferro De novo Eu passei do negócio Tem o anubal de minérios É Só dois pra gente parar de sonegar Eita A barra não quer abrir Tá, abriu Cara, então o problema é esse Tipo, a gente tem imposto A gente só não leva Lil, pega três Pega ou três ouros Ou seis ferrinhos Você tem seis ferrinhos Eu prefiro pegar ferro Eu tenho oito ferros aqui Então, pô A gente vai de... A gente vai de metrô Aliás Metrô é uma terra Que absurdo Que é CPTM Aliás, 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 aliás Aliás A gente vai precisar pagar três passagens Porque, tipo, eu vou pagar uma Daí o trem vai vir Tipo, vocês não entram juntos, será? Não, acho que cada um paga, não Nossa Eu não sei agora Já andou de trem, Matheus? Um, um Vai, eu vou agora Mandar de trem no Minecraft Eu tenho aqui de espaço Só pra ver pra fazer a roteia Um, dois, três, quatro Eu acho que não é pra gente fazer a rua de... Quatro de largura, Amanda Tipo, aí faz dois de espaço E aqui meio bloco, assim, ó Não, sabe qual a minha preocupação? É que, tipo, a maioria das coisas A gente tá fazendo é de... A outra entrada tá de três Ah... Entendeu? True Aí eu não tô nem um pouco a fim De mexer na muralha de novo, né? True É verdade É verdade Tem que ser de três Não, tá certo Pode fazer, tipo, pode ser as principais De três, assim E as outras pode ser um pouco menores, né? Que passam por meio das casas Sim, claro, claro Não tem problema nenhum E daí são cunhas ruazinhas Pequeninhas Sim, com toda certeza Mas até nem precisa ser Tipo, as outras principais Podem ter o... O meio bloco E as outras não Pode ser também Sim Ai, apertei muito errado Aliás, deixa eu ver aqui Nossa, cara, tipo Olha o tamanho da muralha ali embaixo, galera Tipo, muito top Sério? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos lá Ih, ó Vamos para uma aventura Qual a vez? Isso aqui Hoje a gente vai fazer a gravação Do primeiro jogos, galera Ah, é, pessoal Hoje mais à noite Tem a gravação Da primeira pancadaria Da primeira pancadaria Da primeiros jogos Vorazes, de fato Provavelmente ele vai ao ar No nosso canal Então é domingo que vem, né? Não sei A não ser que seja Alguma coisa diferente Peçam pra gente postar Na área diferente, pessoal Mas hoje é a primeira disputa Torçam por nós Marmotinhas Deixa eu ver qual que O qual o inscrito vai estar disponível Ainda que ninguém me respondeu Tá na seleção Nós temos um esqueleto aqui em cima, velho Na boa Tem que iluminar aquilo ali Peraí, deixa eu ir lá A gente vai lá na capital já? Você quer ir já? Eu queria fazer um pouquinho Das ruas, cabestudo Ah, então a gente faz Um pouquinho das ruas antes Se você quiser Deixa eu só aproveitar Deixa eu só iluminar Essa daqui, cara Porque, tipo, né? A gente tem que pensar Galera Muita gente deu Umas ideias De fazer umas construções Diferentes Fazer moinho Fazer pracinha Sim, sim A gente tem que fazer tudo isso Podia começar a pensar Onde a gente vai fazer essas coisas Também Temo Temo que começar a pensar Na infraestrutura Da cidade É Aqui atrás Podia ser moinho, né? Porque daí Faz todo sentido Ficar perto da plantação Né? Uhum Porque ele moe Por isso que o nome dele É moinho Cara, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Isso é zoeira Eu tô lendo Tipo, que ele é um moinho Porque ele moe Tipo Não Nunca Ok Ok É sério Então Falta a gente passar a muralha de trás ainda Mas A gente tem que arrumar mais ou menos as ruas Onde elas vão ser E a gente tem que arrumar As plantações Porque senão a gente vai ficar com fome, né? Depois com o tempo Não tem manhã de cenourinha que você plantou? Até tem, cara Mas se a gente não fizer Principalmente por imposto, né? Trigo e tal Então, tipo É importante fazer a plantação agora Que a cidade já tá mais ou menos delimitada Delimitada É Tipo, que aqui pra cá vai ser a parte das casas e tal E pra lá vai ser a parte das tragas Então Vamos começar a mexer um pouco nas ruas Essas coisas E tipo Na parte de plantação Vamos Amanda Tô falando com você Oi, eu falei Vamos Tô falando com você Ok, desculpa Oi Dá uma cenourada em você Ai, eu fui ver os comentários do último vídeo Pra você ter mais alguma ideia Sorry Mas vamos Concordo Você disse Concordo com o que eu disse Tá bom, obrigado Não sei o que você disse Mas eu concordo Valeu Cadê? Então não Vamos fazer mais ou menos as ruas aqui Só pra delimitar Onde que vai ficar tipo Cada casa Quantas casas de NPC vai ter e tal E depois a gente mexe um pouquinho na plantação também Depois a gente já Parte lá pra capital Pagar imposto atrasado Espero que tenha nenhum guarda lá Pra ter em nós Também espero Beleza Bom, galera Aqui ó Já fizemos um Bom pedaço da estrutura Das casas Cara, tipo A gente se empolgou A gente começou a jogar E tipo Meu Né Temos que gravar Porque a gente tá jogando É bom também, né E honestamente Acho que tá ficando legal Tipo, a casa ficou meio pequena As casinhas ficaram meio pequenininhas Mas tipo Com certeza cabe pelo menos dois NPCs aqui Que é o que a gente quer O suficiente Já fizemos quatro casinhas Ah, que fofinho Isso, isso Exatamente assim Sim Achei que ficou muito bom Uma gaviga Beleza, cara Ah, acabou Ai, como acaba rápido as coisas Isso acaba muito É com pedra lisa que faz É, pedra lisa Aí só faz o meio bloco Aqui a gente deu um fim Na mina, né, pessoal A gente fez isso aqui Só por Meio que provisório, né Depois a gente arruma um lugar Pra colocar isso daqui Mas Sim E aqui no meio vai ser o nosso Future castelo E aqui vai ser o lugar do castelo Mostra a sua roupa de rei Só fez pra você Ele fez pra mim Contemplem O seu monarca Não tem de monarca, mulher? Tem, acho que é a mesma Ah, mas é a minha Mas muda a coroazinha daí Ah, é que é Não faz, cadê? Contemplem o seu rei Qual que é o nome desse negócio aí? Ajoelhe-se perante a mim Eu não vou jogar nem Cadê aqui? Sou rainha Esse daqui é o Como tá o nome? Peraí, esse daqui é Como que é? Casaco do monarca Casaco Deve ter umas coroas bem mais legais Tipo, coroa do herdeiro Presentear seu filho Poderá fazê-lo rei e rainha Quando você morrer Ah, pode ter filho aqui Na verdade, legal Isso é que precisa de esmeralda Ah, a gente não tem esmeralda A gente não tem esmeralda Ah, a gente não tem esmeralda Pois eu faço uma roupa de monarca, mulher Eu não fiz o sapatinho Porque, né, sei lá O sapatinho é tão minúsculo E pequenininho E ia gastar Oi, Lídia Minha melhor amiga Oi, galinhas Oi, vaquinhas Ai, dá pra pôr várias florzinhas aqui na frente Dá pra pôr florzinhas E galera, a gente vai fazer igual a gente fez nas crônicas Doites, a We Use Request, né A gente já tá com algumas aqui O pessoal falou de fazer uma feirinha Na praça Fazer uma praça É, fazer uma feirinha e tal E o que mais falaram? Fazer uma pousada A gente não mostrou ainda porque a gente não vai começar a fazer Mas a gente vai fazer sim, achei legal as ideias Achei muito legal essas ideias E vamos apagar as impostas então Chamar isso de episódio É, vamos lá, vamos lá apagar as impostas Só pra mostrar pro pessoal, aqui vai ser a praça, tá pessoal A gente vai pôr uma fonte, talvez Ah, uma fonte, fonte sempre muito legal Depois vamos deixar uma plaquinha aqui falando que aqui vai ser a praça Porque se o pessoal entrar, pra eles não construírem aqui, né Ah, sim, a gente coloca Tem plaquinha lá dentro Ah, falando em participação, lembrando que pra participar, galera Eu sempre aviso no grupo do Facebook Porque é mais fácil de eu conversar com vocês do que tipo Twitter e tal Então se você não faz parte do grupo, faça a parte lá Pra todo mundo que entrou aqui faz parte do grupo O Matheuzinho, o Pedro e o Arthur Beleza? Isso aí Ó, Matheus Oi Vou jogar dois ferros pra você pra você ter que pagar a passagem Dois ferros pra você pra você pagar a passagem Tá bom Qualquer coisa a gente deixa Não, não faz isso não Eu ia falar pra gente pular com a traga Pular com a traga Não, faça isso que é errado Vamos lá Cada um tem que pagar o seu Você pegou os impostos, né Não, não peguei os impostos Ai, Lucas Mas sou estúpido Ia pagar a passagem Chega lá e não tem nada, né Tipo Deixa eu ajudar você Porque eu tô com um pouco de espaço aqui Acabei de limpar meu inventário Não tem nada Eu vou limpar meu inventário Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui Precisa de um stack de carne Um stack de ferro Um stack de carvão Um stack de pão Um stack de pedra Um stack de madeira São três impostos que vão pagar atrasados? É, tá com três semanas atrasadas Não, não precisa Vou deixar essa neve aqui por enquanto Sei que não é aqui, galera Mas, né Só por enquanto Vai decorar ativa as florzinhas Daqui Não Aleatório Que eu preciso Que é pra mim Aleatórios Inclusive vai O meu lacinho Não Meu lacinho Não, o pessoal tá morrendo muito hoje Não sei por que O pessoal tá Nossa Tipo Tentou nadar na lava Onde que estão os decorativos? Ah Aqui no cantinho A gente tá aqui Ah, beleza Tem uma porta pra deixar Perfeito Aliás Aliás Eu vou fazer uma coisa Nossa, eu tô cheio Mas eu tô aqui também É complicado, cara Nossa Eu consegui Eu tô com um aqui já Minérios Uma semana de imposto atrasado Tá atrasado Lembrando, né Ah, mas É que É que É que sabe Não, não estou te culpando Também esqueci Beleza Coloquei as portas já Na futura casa do pessoal Tem mais uma que a gente tá fazendo Pra lá, pessoal Dá pra vocês verem ali, ó Então Eu vou pegar aqui Mais um pouquinho Peraí, deixa eu trazer tudo Pra baixo aqui Porque assim eu não me confundo Dessa vez Ah não Pedregulho também é Imposto Você, você, você Imposto no pouco Então Ué Peraí, peguei muito pão aqui Então é você 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 Eu tô com uma semana aqui Você Você Deixa eu pegar mais uma semana São seis itens, não são? Sim Então eu tô com eles aqui Não precisa de vários, né Porque a gente tá devendo muito Precisa de três semanas Eu tô com uma semana Eu tô com duas Então vamos Então vamos Então tá certo Vamos lá Bora nessa, Matheus Eu Oi, ele é Ei, amigo Você colocou essas florzinhas aqui? Onde? Na frente da casa do pessoal Do Pedro, foi? É Eu gosto de flor Eu gosto de florzinha Eu sei que você gosta de florzinha Morou Corre, meu filho Cheguei já Seus lembros Tá bom? Deixa eu colocar aqui Mostra a chita Vai ver aí como é que funciona pra nós Peraí, hello Aí você compra o ticket Depois que você compra o ticket Você faz o quê? Não sei Ele provavelmente vai pro seu inventário Deixe-se que ele tá passado na catraca Acho que é É isso mesmo Nossa, mano, que da hora Eu tô com o ticket ainda Tem o ticket forever? Esse teu ticket forever? Não sei Ele ficou comigo O meu não O meu gasto Ah, ele volta aqui, ó Olha, é ticket forever Ou não Ou talvez tenha que usar pra depois você sair Não sei É... Tá, eu usei o ticket E aí? Como é que o trem vem? Como é que eu chamo o trem? Piuí, trenzinho Chegou Piuí, apacaxi Eu tenho dificuldades extremas De entrar nesse trem Eu só digo isso Eu não sei entrar no trem Vou ficar pra fora Vou correndo atrás Você pula E daí você clica numa cadeira Botão direito Tá bom E só pula? Como assim? Não sei fazer isso Você tem que tentar entrar no trem, cara Quer ver? Vou pôr um bloco aqui Vou pôr um bloco Vou pôr uma terra aqui pra nós Sobe na terra Daí você sobe no trem Ah, entendi Daí você escolhe uma cadeira pra sentar Sentei Pronto Nossa Bateu? Entra Pula Só você pula e ainda reto Nossa, deu uma travada massa Daí você clica com o botão direito numa cadeira pra você sentar Aí Quer sentar? Como que é o caso do local? É... Capital Capital, sei Seu motorista E bora Tá de trenzinho Ah, é normal o hit É normal, tá? Aranha Ah, é aranha que bateu na gente? Talvez, acho que sim Nossa, bateu nos três Ela é muito OP, velho Muito OP Kiss, 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 kiss Cara, que da hora Ah, é a vila do Gilberto? É com certeza Tá muito bonita também Ah, ele já fez o castelo dele Muito da hora, cara Tá muito bom também A vila dele também é com cerquinha, não tem outro jeito de fazer É, né? Sim Ainda mais porque os villagerizavam quase tudo Quase tudo, menos a cerquinha Sim Deixa eu guardar o meu impulso E aqui estamos passando pela vila É vila pateta não? É distrito pateta Distrito pateta Muito da hora E assim, uiu, eu tô entrei muito engraçada, velho Ah, tem mais um distrito aqui, não tem? Não tem só uma vila Não tem Não tem Como que é o negócio? Moral É, não tem moral Moral Deve ser só Porque tem várias vilas que não são distritos, né? São só vilazinhas Tipo, do Minecraft mesmo Inclusive a gente usa pra roubar o NPC que não precisa É o seu legal do F5 na ponte Ah, é verdade F5 dá pra ver mais de pão Da hora Verdade Olha a ponte sangue Nossa, mano, que ponte da hora F2 Não sei o que é o verdade É que ela não tem ninguém É igual sim Não, não parou não, tá, né? Deve ter dado like pra você Que a pouco volta Será que era que você vota no 3 ou vai votar no trilho? Não, não sei No trilho No trilho No trilho, ah Tinha mais de uma cadeirinha pegando fogo, ó É? Como que fala? Os marginais Os marginais Eu estou vendo o trem, ele está pegando fogo É, então Tinha uma cadeirinha pegando fogo Então se fizer um ponto de protesto contra o capital, amor Sim Me chamaram a gente Me chamaram Cara, mas essa ponta está muito na hora, essas pontas Não, está não Mais de mais Ei, vai logo Sumiu É, mas quando a gente chegar lá, você dá até fé em mim Então a gente está chegando já Sim Estamos quase chegando, senhores Deixa eu te conectar porque eu É, acontece Eu, olha, olha Toma no trem Alegria da pessoa Lembra que dia que a gente veio a P.E.K.A? A gente demorou demais Nossa, muito A gente não sabia usar o trem Pois é Estou me sentindo naquele negócio Olha que tem um trem Acho que é no sul, não é? Matheus Tem um trem que faz umas coisas É, tem, mas eu não sei se dá para pegar Porque eu nunca peguei Ah, é, é Não sei o que Está ficando preto o trem Dá umas bugadas para mim É, tipo, eu não sei onde é aqui Nossa, mas eu sempre quis pegar o trem Nossa Ai, eu caí do trem Bugou aqui tudo Eu caí do trem O trem me largou para fora Eu não caí do trem Eu estou nas cadeirinhas aqui Mas o trem foi embora Tipo Ai, descarrilou Eu estou nas cadeirinhas E está descoizando o Chunk E eu não sei onde eu estou E eu sumi Eu estou no 30 Todo mundo aqui Mas Eu caí do trem Nossa, está dando erro de Chunk Por isso Deve ser A corra vai morrer É, estou apoiando agora O trem está voltando para o lado Nossa, o trem está voltando Caraca, velho O que aconteceu aqui? Eu caí Como faz a global? Esquece Eu caí do trem O trem está voltando para o lado Para o trás Para mim também deu que o trem está voltando para trás Agora estou preso, tipo, num super erro aqui Eu estou no R de Chunk Eu estou em Nárnia Eu fui para Nárnia Eu estou levando os índices Por nada Eu estou? Está voltando Eu vou sair do trem E ver o que é que dá Eu não consigo sair Eu estou num buraco Ele está falando alguns metros Mas para a gente A gente está voltando É, mas tipo, para o trem ele ainda está andando É a capital ali? Ai, ai, ai Eu estou num buraco Caracolos Nossa, que vila é essa? Não, não é a capital não, mano Mas que vila louca O cara pôs mó Acho que essa vila aí é da lei de novo É, mano Está caído do trem Mas está aqui Eu caí do trem Gente, eu vou ter que continuar a jornada a pé Ah, tudo bem que já é ali a capital É logo que resolve Vamos ver De boa que a capital já é ali já Deixa eu descer Onde que eu vou voltar? É de onde? Eita, caí do trem Agora o do trem vai me atropelar Que bom que eu já cheguei, né? Ué Dá para parar de dar tilt? Negócio ruim Nossa, eu estou no trem mesmo o negócio Ah, aqui é a capital É Se lugarzou na hora Eu não desci, Lorde, socorro Aperta o shift que você desce Voltei Agora você tem que achar o lado que deposita os impostos Como sempre Ai, caí na água Ai, caí Obrigada, seu Lorde Eu nunca acho o lugar que deposita o imposto Eu cheguei Eu estou procurando No lugar que deposita o imposto? Eu cheguei na capital É, eu nunca acho o lugar Você não consegue dar TPA aí, Matheus Você não consegue entrar no jogo? Muito Nossa, não é nem aqui Acho que é do outro lado Achei Achei Achou o quê? Uma devida do imposto Eu vou dar TPA em você, então, tá? Barra TPA Dinha 28 E aqui estamos nós Para depositar os impostos Para depositar os impostos aqui Foi 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 Três semanas de imposto Tudo atrasado Ué, por que votou tudo pra mim? Pra mim não votou nada Ele não tá indo Cuidado Ele não tá indo Afasta aí Tá botando pra lá Tá cheio de imposto Tenho certeza Aqui tá pulando tudo, cara Ele não tá indo nada Eu também Ah, mas deixa aí Tem que ter TPA, Amanda Ah, desculpa TPA Cara Eu vou jogar aqui, ó Querem saber Foi 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 Que eu peguei de volta da Amanda Foi 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 de volta do meu? Peguei um ali Alguns Foi Foi Pronto Cadê Cadê o seu Seu motorista de ataque ainda? A gente precisa voltar pra casa É, agora a gente tem que achar o seu motorista pra voltar pra casa A gente pode ir na barra home É uma coisa de que eu quero ver É verdade Barra home Eu acho que ele foi se embora Barra home é muito mais fácil Ah, agora o O O imposto foi se embora Foi, deu certo? Não, na verdade não Tá pulando aqui ainda Bom gente Bom gente Mas de qualquer forma Esse foi o episódio de hoje Eu espero que vocês tenham gostado A nossa vila tá ficando simplesmente sensacional Muito obrigado pela ajuda de vocês Matheus e dos outros Que também ajudaram a gente aqui Porque tá ficando realmente muito boa E é isso aí galera E se você quiser entrar Participar aqui com a gente também Entra no grupo E fica mais fácil pra gente conversar Daqui até pelo próprio Twitter Meu Deus Meu Deus Zumbis Vambora Tô sendo atacada É isso aí galera Falou Fui Tchau gente Beijo Despede aí Matheus Tchau Tchau Tchau